Levanta e vá em frente Não te esqueças que és um crente Estás caído, mas é do homem Deus perdoa e levanta o fraco crente Deus perdoa, Deus perdoa Deus perdoa porque ele é amor Deus perdoa, Deus perdoa Deus perdoa porque ele é amor Às vezes choro ao ver um crente Lamentando a falta de amor Tão desprezado, triste e sozinho Abandonado só porque ele pecou Deus perdoa, Deus perdoa Deus perdoa porque ele é amor Deus perdoa, Deus perdoa Deus perdoa porque ele é amor Irmão querido, que estás de pé Sejas prudente pra não cair Tome cuidado com esta gente São falsos crentes e só pensa em destruir Deus perdoa, Deus perdoa Deus perdoa, Deus perdoa Deus perdoa porque ele é amor Deus perdoa, Deus perdoa Deus perdoa, Deus perdoa Deus perdoa porque ele é amor Deus perdoa Deus perdoa Deus perdoa Porque Ele é amor Deus perdoa Deus perdoa Deus perdoa Porque Ele é amor Deus perdoa Até aqui o Senhor me ajudou Até aqui tudo chegou muito bem Até aqui sua mão me amparou Nesta viagem rumo a Jerusalém Quem sempre viu vai continuar a ver A sua mão estendida sobre mim Sua glória, majestade e poder Numa constante sua voz quero ouvir Até aqui Jesus Nada tenho a reclamar Se tudo já me destes pra selar O compromisso que eu mesmo aceitei Até aqui Jesus Os inimigos têm ficado para trás Pra aquele mundo eu não volto nunca mais Por isto mesmo eu acreditei Até aqui o Senhor se fez presente Na tempestade e no forte vendaval Sua presença tem me deixado contente Sua espada tem cortado todo o mal Quem me guardou Quem me guardou nesta longa caminhada Certamente guardará até o fim Já não importa se há pedras na estrada Foi Ele mesmo que me fez chegar aqui Até aqui Jesus Nada tenho a reclamar Se tudo já me destes pra selar O compromisso que eu mesmo aceitei Até aqui Jesus Os inimigos têm ficado para trás Pra aquele mundo eu não volto nunca mais Por isto mesmo eu acreditei Ele mesmo que eu não salvarei Ele mesmo que eu tenha Ele mesmo que eu tenha Eu me lembro, pois não faz muito tempo Existia um povo santo aqui Que cantava e a Deus glorificava Por onde anda, esta gente não mais viu Profetizavam, em outras línguas falavam O Espírito batizava sem cessar Quem não se lembra dos milagres ocorridos Por onde anda, esta gente onde está Onde está Ele, onde está Ele O povo santo que a Deus glorificava Onde está Ele, onde está Ele O povo coragem que de Deus testemunhava Onde está Ele, onde está Ele, onde está Ele Está havendo um silêncio na igreja Onde o Espírito já não pode operar Muitos crentes já se mostram preocupados Ninguém sabe onde isto vai chegar O comodismo já se estabeleceu Eu quero o fogo do Espírito, que o fogo do Espírito apagar Onde está Ele, onde está Ele, onde está Ele O povo coragem que de Deus testemunhava Onde está Ele, onde está Ele, onde está Ele, onde está Ele Estou cansado de viver angustiado Senhor, a te venho suplicar Sou tão pouco, quase todo desgastado Mas o que sou, assim quero lhe entregar Minha vida é tão pequena, quase nada Mas foi só isto que do mundo me restou A minha alma está triste e angustiada Tu és pra mim a esperança que restou Perdoa-me, Senhor, perdoa Esta vida fracassada tão cruel Me mostre o caminho da verdade Não mereço, mas desejo ir ao céu Sou faltoso, reconheço meu pecado Estou sabendo que não há outro jeito Por isso te suplico, humilhado Corrija, ó Senhor, os meus defeitos Corrija, ó Senhor, os meus defeitos Perdoa-me, Senhor, perdoa Perdoa-me, Senhor, perdoa Esta vida fracassada tão cruel Me mostre o caminho da verdade Não mereço, não mereço, mas desejo ir ao céu Sou faltoso, reconheço ir ao céu Sou faltoso, reconheço meu pecado Estou sabendo que não há outro jeito Por isso te suplico, humilhado Corrija, ó Senhor, os meus defeitos O meu Deus, Ele é maravilhoso Cheio de graça, poderoso Ele é É neste Deus, cheio de força e poder É neste Deus, que elevo a minha fé Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus Eu tenho um Deus, que é tudo para mim Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus Eu tenho um Deus, que é tudo para mim O meu Deus, sempre está perto de mim Nas aflições, sempre vem me ajudar Quando longe, bem pertinho está de mim Este é o meu Deus, que jamais me deixará Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus Eu tenho um Deus, que é tudo para mim Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus Que é tudo para mim Quem confia nesse Deus que é poder Bem seguro pode sempre caminhar Pouco importa o que há de acontecer Com este Deus pode todo mal vencer Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus Eu tenho um Deus que é tudo para mim Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus Eu tenho um Deus que é tudo para mim Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus Eu tenho um Deus que é tudo para mim Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus Eu tenho um Deus que é tudo para mim Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus 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 Senhor, o teu nome para sempre Há de continuar sendo Para todo sempre, santo Ninguém pode contestar Tu és santo Em teu nome vou dizer Tu és santo Todo mal posso vencer Tu és santo Tua força é poder Ninguém pode contender Tu és santo 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 Você diz que é meu amigo Você diz que é meu irmão Me abraça Se me amas Eu te amo Cantaremos mais uma canção Se me amas Eu te amo Vamos juntos Morar em Sião Sente-se a minha mesa Assim vamos comer Nesta santa amizade sincera Que você mora em meu coração Se me amas Se me amas Eu te amo Cantaremos mais uma canção Se me amas Eu te amo Vamos juntos Morar em Sião Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus Que me amas Que me amas Que me amas Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus Eu estava caído Eu estava perdido Eu estava perdido Eu estava perdido Foi Jesus que me encontrou Foi Jesus que me perdoou Foi Jesus, foi Jesus Foi Jesus Quem estiver caído Jesus vai levantar Quem estiver perdido O Senhor vai encontrar Quem estiver prisioneiro Jesus vai libertar Pois assim foi comigo Me fazendo amigo Para o mundo cantar Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus Que me encontrou Foi Jesus Que me perdoou Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus Sim Foi Ele mesmo Foi Ele que me encontrou Caído Perdido Sozinho Ele estendeu Ele estendeu Suas mãos Na minha direção Ele perdoou os meus pecados E me purificou No poder do seu sangue inocente E por isso Jesus Eu lhe digo Eu lhe digo Foi Jesus Foi Jesus Que me perdoou Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus Não deixa, não deixa Não deixa, não deixa Não deixa, não deixa O inimigo te usar Não deixa, não deixa Não deixa, não deixa Não deixa, meu irmão O inimigo te usar O inimigo é um grande mutreteiro Ele corre o mundo inteiro promovendo confusão Em toda parte lança a sua semente O seu alvo é os crentes, ele não tem coração Não deixa, não deixa, não deixa, não deixa Não deixa, meu irmão, o inimigo te usar Não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, meu irmão, o inimigo te usar O inimigo quer usar a sua mente Ele fica bem contente se você assim deixar Tenha cuidado com esta velha serpente Seja um crente prudente, Jesus manda vigiar Não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, o inimigo te usar Não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, meu irmão, o inimigo te usar O inimigo lança pedras no caminho Vira e mexe com jeitinho querendo lhe derrubar Fique de olho, fique de olho, fique de olho, se mantenha vigilante Por um instante vacilante, ele pode te laçar Não deixa, 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 o inimigo te usar Não deixa, 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 o inimigo te usar Não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa meu irmão o inimigo te usar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo mais que tudo Eu te amo, eu te amo e tu sabes que te amo É por isto, ó meu Cristo, é que te amo É na força deste amor que é perfeito Eu tenho tudo porque me deste o direito Amor sublime que a mim fizeste bem É por isto, é que eu te amo também Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo mais que tudo Eu te amo Eu te amo e tu sabes que te amo É por isto, ó meu Cristo, é que te amo Em teus braços não tenho medo de nada O seu amor é que aplaio na minha estrada Me sinto forte no reflexo desta luz Me purifica no teu sangue, ó Jesus Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo mais que tudo Eu te amo, eu te amo e tu sabes que te amo É por isto, ó meu Cristo, é que te amo É por isto, ó meu Cristo, é que te amo É por isto, ó meu Cristo, é que te amo É por isto, ó meu Cristo, é que te amo É por isto, ó meu Cristo